Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha barriga começa a aparecer e dar sinais externos de minha gravidez. Hoje entro na 15ª semana de gestação. Da anunciação até hoje, parece que já vivi uma vida inteira. Foram dias inesquecíveis. Porém, ainda falta uma longa trajetória até que Jesus nasça. José percebeu minha barriguinha sobressalente e me abraçou, dizendo Minha doce Maria, aquilo que parecia um sonho, agora dá provas de que é real. Conforme minha promessa, eu jamais te abandonarei e serei fiel aos desígnios do Senhor. Tudo o que sou e tenho é de Deus. Sigo fiel ao nosso propósito de consagração a Ele. O amor sabe se adaptar. Quando queremos impor, então o amor não existe. É outra coisa, egoísta, que destoa do amor. Oremos Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Coloque, então, a graça desses nove meses com Maria, sua intenção de oração. E rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.